Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 2 de outubro. Supremo decide que estados, distrito federal e municípios podem usar depósitos judiciais para pagamentos de precatórios atrasados. A votação foi unânime em julgamento no plenário virtual do STF. Esse é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. Plenário do Supremo julga a situação do sistema prisional em sessão extraordinária nesta terça-feira. E ainda, o projeto do Tribunal de Justiça do Ceará que amplia a acessibilidade a deficientes visuais do Estado. A situação do sistema prisional é o primeiro tema pautado pelo novo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. O julgamento será retomado amanhã, a partir das 2 horas da tarde, em sessão extraordinária convocada em razão do feriado do dia 12 de outubro. Marta Ferreira tem os detalhes. Dados da última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam que a população carcerária do Brasil ultrapassou 830 mil pessoas em 2022. O processo que discute a situação precária dos presídios foi apresentado pelo PSOL em 2015. Para o partido, há um quadro de violações graves e sistemáticas da Constituição no sistema penitenciário brasileiro, que precisa ser sanado por ações conjuntas dos três poderes. No mesmo ano, o Plenário do Supremo, em decisão liminar, determinou aos juízes e tribunais que passassem a realizar audiências de custódia no prazo máximo de 90 dias e que as verbas do Fundo Penitenciário Nacional fossem aplicadas de fato nos presídios. O mérito dessa ação começou a ser julgado em 2021 e foi suspenso por um pedido de vista. Na sexta-feira passada, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, anunciou a retomada do julgamento desse processo para amanhã em sessão extraordinária, convocada por causa do feriado de 12 de outubro, que cai numa quinta-feira. Penso em começar a gestão enfrentando uma questão muito espinhosa e muito importante, que é a questão prisional. Essa vai ser a primeira discussão que nós vamos fazer, um caso que está com vista para mim sobre o estado de coisas incondicional no sistema penitenciário. Na coletiva, Barroso disse que cerca de 300 processos estão em condição de serem julgados e, nos próximos dias, ele irá definir com sua equipe outras prioridades para a pauta. Disse ainda que um dos objetivos de sua gestão é melhorar a eficiência da justiça, especialmente a celeridade. Outra preocupação do presidente é que a sociedade entenda claramente o conteúdo e os critérios das decisões do Supremo. A cada julgamento importante, ele pretende divulgar um comunicado explicando a decisão em linguagem acessível. E o presidente do Supremo, o ministro Luiz Alberto Barroso, deu posse hoje aos novos gestores da Corte. A repórter Viviane Novaes acompanhou. A equipe vai trabalhar na gestão do presidente da Suprema Corte pelos próximos dois anos. Entre os que tomaram posse estão a chefe de gabinete da presidência, Fernanda Silva de Paula, a secretária-geral da presidência, Aline Rezende Pérez Osório, e o diretor-geral da secretaria, Eduardo Silva Toledo. Também tomaram posse vários secretários, assessores, chefes de gabinete, juiz ouvidora, juízes auxiliares e assessores especiais do gabinete da presidência e da secretaria-geral. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu à equipe Fraternidade e Companheirismo. Eu gosto de trabalhar, isso é muito importante, muito mesmo. Eu gosto de trabalhar com pessoas que se gostam, que se admiram e que se ajudam. Então eu queria pedir a todo mundo que tivesse esse espírito, um espírito de fraternidade, um espírito de companheirismo. O presidente do Supremo destacou o espírito público que deve nortear o trabalho da equipe. Nós somos servidores públicos, preciso que a gente nunca perca essa dimensão. A gente está aqui para fazer bem para os outros, para ajudar os outros e, sobretudo, para atender bem as outras pessoas. De modo que, uma coisa que eu queria muito encarecidamente pedir a vocês, qualquer um de nós que lide com o público, que tenha sempre preocupação de tratar com respeito, de tratar com consideração e, onde couber, tratar com carinho, para transmitir a melhor imagem possível do trabalho que a gente faz. Mas a gente não vive de imagem, a gente vive mesmo de conteúdo. E, portanto, nós vamos fazer um trabalho bacana pelo bem do Brasil, tentar melhorar a justiça no Brasil, tentar melhorar a comunicação do Supremo com a sociedade de uma maneira geral e termos um relacionamento bacana com todos os segmentos da sociedade. O Brasil está precisando de um choque de civilidade e eu conto muito com vocês para nós fazermos isso e passarmos essa imagem. Temos o conteúdo de quem quer fazer o país avançar com responsabilidade e com compromissos e passar essa imagem de civilidade, de respeito e consideração por todas as pessoas. O Supremo Tribunal Federal validou a utilização de depósitos judiciais para pagamento de precatórios atrasados. Repórter Pablo Lemos tem os detalhes dessa decisão. O entendimento dos ministros sobre o assunto foi firmado em julgamento no plenário virtual de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República. A PGR argumentava, entre outros pontos, que os depósitos recursais são de terceiros, à disposição do judiciário. Argumentou também que a utilização desses recursos para custeio de despesas ordinárias do Executivo e para pagamento de dívidas da Fazenda Pública Estadual constituiria apropriação do patrimônio alheio e violação ao direito de propriedade. No Supremo, o relator do caso foi o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele observou que, de acordo com a norma, os valores só podem ser utilizados para pagamento de precatórios em atraso até 25 de março de 2015. E para quitar essas obrigações, o prazo é até 31 de dezembro de 2029. Um dos pontos destacados por Barroso é de que a gestão das contas vinculadas para pagamento de precatórios é de competência exclusiva dos tribunais. Sendo assim, cabe ao judiciário dar a palavra final sobre a titularidade definitiva dos valores depositados. Para o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, isso afasta a alegação de que o Legislativo ou Executivo estariam intervindo em área fora das suas atribuições. A decisão dele foi acompanhada por unanimidade. Agora, foi revogada a medida cautelar anteriormente concedida pelo relator. STJ exibe o LX de pagar a indenização pela venda fraudulenta de carro anunciado no site. Assunto para o próximo bloco. Até já. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça exime o LX de pagar a indenização pela venda fraudulenta de um carro anunciado no site. Repórter Rafael Porfírio. No caso analisado, os compradores encontraram no site o anúncio de venda de um carro no valor de R$ 210 mil e entraram em contato com o vendedor por meio do telefone indicado. As partes concluíram a negociação por telefone e presencialmente, sendo feito o pagamento por meio de transferência bancária e pela entrega de outro veículo. Contudo, ao tentarem transferir a propriedade do carro no departamento de trânsito, os compradores descobriram que ele havia sido clonado. Ao julgar a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada contra o site, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu pela responsabilidade da OLX por ter hospedado um anúncio falso. No STJ, a terceira turma deu provimento ao recurso especial da OLX. A relatora ministra Nancy Andrigue constatou que a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela OLX para essa finalidade. Para a ministra, tal circunstância evidencia que a plataforma não funcionou como intermediadora do negócio, mas como um mero site de classificados. Já a sexta turma do STJ manteve a decisão que absorveu réus denunciados na operação vícios. Jéssica Castro tem as informações. A operação foi deflagrada para apurar um esquema de corrupção na Casa da Moeda do Brasil e na Receita Federal. De acordo com o Ministério Público, um ex-auditor da Receita e dois empresários teriam participado de fraude na contratação de empresa para prestação de serviços relacionados a um sistema de monitoramento e de produção de bebidas. Após o juízo de primeira instância condenar os três réus, o Tribunal Regional Federal da Segunda Região reformou a sentença para absolvê-los, entendendo que durante a investigação e também no decorrer do processo ocorreram irregularidades e excessos, como a quebra do sigilo fiscal do suspeito sem autorização judicial e o aproveitamento de depoimento colhido em processo conexo sem a participação da defesa. Ao STJ, o Ministério Público Federal argumentou que houve quebra indevida de sigilo fiscal e violação a artigos do Código de Processo Penal e, por meio de dois recursos especiais, pediu a condenação dos acusados. O relator, ministro Sebastião Reis Júnior, destacou súmula do Supremo Tribunal Federal ao não acatar a alegação de quebra de sigilo fiscal. Já a respeito da suposta violação do CPP, os ministros, por unanimidade, entenderam que a própria interposição de recurso especial é descabida, porque o acórdão do TRF-2 está baseado exclusivamente em fundamento de caráter constitucional. Assim, a sexta turma negou o provimento aos recursos do MPF e manteve a absolvição dos réus. O município de Salvador, na Bahia, foi condenado a devolver descontos feitos no salário de uma assistente administrativa que não foram repassados ao INSS. Como a trabalhadora foi admitida sem concurso público, o contrato foi considerado nulo pela sétima turma do TST. Repórter Evne Araújo. A assistente administrativa pretendia, na ação trabalhista, receber os valores referentes a depósitos de FGTS, multa de 40% e restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária e que não haviam sido repassados ao INSS. O pedido, no entanto, foi julgado improcedente pelo juízo de primeiro grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, reconheceu a anulidade da contratação em razão da ausência de concurso. Apesar disso, determinou indenização equivalente aos depósitos do FGTS. Contudo, entendeu que o pedido relativo à contribuição previdenciária deveria ser analisado pela Justiça Comum. Insatisfeita com a decisão, a trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso de revista na sétima turma, o relator-ministro Agra Belmonte considerou ser incontestável a existência de um contrato nulo com o ente público. O ministro citou jurisprudência do TST, que restringe os direitos aos salários e aos depósitos do FGTS, mas não autoriza descontos previdenciários. Nesse contexto, o artifício utilizado pela entidade pública acabou por subtrair parte da verba da trabalhadora, a qual deve ser ressarcida em razão dessa natureza indenizatória. Receberia X, não recebeu X, recebeu apenas Y, porque houve uma dedução de uma parcela que não deveria ter sido deduzida. Por unanimidade, a sétima turma condenou o município de Salvador a devolver os descontos efetuados e não repassados ao INSS. Ainda cabe recurso. Em quase oito meses de funcionamento, o Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho realizou mais de 800 conciliações trabalhistas. Esses dados equivalem a mais de 100 acordos finalizados por mês, como mostra o repórter Pablo Lemos. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho, o SEJUSC-TST, impulsionou a resolução consensual de disputas na Justiça do Trabalho. Desde a implementação do projeto, em fevereiro de 2023, os números têm superado as expectativas. Até o dia 25 de setembro deste ano, foram 1.127 audiências de conciliação designadas, 764 audiências realizadas e 901 processos conciliados. O total de valores em acordos chegou a quase 217 milhões de reais. Os temas mais enfrentados são responsabilidade subsidiária, horas extras, gratificação de função e indenizações. Para o vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aluísio Corrêa da Veiga, responsável pelo SEJUSC no tribunal, o resultado positivo em tão pouco tempo deve-se ao acordo de cooperação técnica firmado com a União. Havia muitos processos parados no âmbito da vice-presidência. E o acordo de cooperação técnica teve como finalidade exatamente proporcionar a desistência pela União desse processo a ter um valor econômico que era razoável dentro de uma litigiosidade responsável. E esse acordo de cooperação multiplicou no Brasil inteiro, tem tido um êxito fantástico com relação à adoção pelos demais tribunais regionais e pela, naturalmente, efetividade desses processos que têm a solução já resolvida. Entre as funções do Centro de Solução de Conflitos do Tribunal Superior do Trabalho estão organizar as pautas e adotar as providências necessárias para realizar as audiências de mediação e conflito que tramitam na Corte. Segundo o ministro, o tempo recorde de conciliações realizadas também é resultado de um trabalho coletivo. Com o empenho de cada um, a equipe da vice-presidência, os juízes auxiliares, que naturalmente demonstraram uma vocação para que nós possamos mudar o paradigma do processo. Ao invés de termos uma quantidade imensa de processos pendentes de solução, criarmos condições de resolver com maior tempestividade essas relações processuais. Entre 18 e 22 de setembro, 104 processos, alguns em fase de execução, foram pautados no Sejusque para a Semana Nacional da Execução Trabalhista. Só no primeiro dia de mutirão foram celebrados 16 acordos, que somam mais de R$ 1,6 milhão e R$ 1,6 milhão em valores conciliados. O advogado-geral da União lançou o Observatório da Democracia em Defesa da Estabilidade Democrática. Confira na reportagem de Wesley McAllister. Uma iniciativa voltada para fortalecer a proteção da democracia brasileira contra ameaças autoritárias. A democracia brasileira correu, e também lamento dizer, mas ainda corre, sérios riscos. Por anos a fio, a democracia e a política foram desvalorizadas e criminalizadas, em processo crescente autoritário que culminou com os ataques ao sistema eleitoral no ano de 2022 e às sedes dos três poderes no infame 8 de janeiro. Com o Observatório, estamos dando mais um passo para estabelecer um Estado resiliente, com um robusto sistema de proteção e promoção contra as crescentes ameaças autoritárias. O Observatório da Democracia é vinculado à Advocacia-Geral da União e terá como missão produzir relatórios, debates e publicações acadêmicas dedicadas ao fortalecimento da democracia no país. O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, será o presidente do Centro de Estudos. Durante a cerimônia de lançamento do projeto, Lewandowski falou dos primeiros projetos do Observatório, incluindo a criação de indicadores para medir avanços nos direitos humanos e uma cartilha da democracia para ser distribuída nas escolas. Ele também enfatizou a importância da vigilância para proteger a democracia. Esperamos contribuir para que possamos realizar aquela promessa do constituinte de 1988, de construir uma sociedade mais igual, mais justa, mais fraterna e mais solidária. Mas para isso é preciso, para Freveando Thomas Jefferson, que dizia que o preço da liberdade e eterna vigilância é preciso que nós estejamos firmes e vigilantes para proteger a nossa democracia. O lançamento contou com a presença de diversas autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que reforçaram seu compromisso com a defesa da democracia. A seguir, o projeto do Tribunal de Justiça do Ceará, que amplia a acessibilidade e deficientes visuais do Estado. Voltamos já. O Ministério Público Federal recomendou a manutenção de assistência integral ao povo indígena Caiapó, no Pará. As informações com Márcio Fontenelle. O Ministério Público Federal entrou no caso depois que a Prefeitura de Orilândia do Norte, no Pará, encerrou o contrato com o hospital particular que prestava os atendimentos diferenciados aos indígenas. O convênio terminou no dia 30 de setembro, sem que o governo municipal providenciasse qualquer outra unidade de saúde para garantir as consultas e tratamentos às comunidades indígenas. Na recomendação, cobrando medidas para assegurar o atendimento de saúde aos indígenas, o MPF reforçou que a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 1990, estabelece que o tratamento seja culturalmente diferenciado respeitando os povos indígenas e destacou que o hospital que prestava o serviço era o único adaptado para isso na região. Portanto, nem a unidade de saúde, nem a prefeitura da cidade podem simplesmente parar o atendimento aos indígenas. Tanto o hospital quanto a Prefeitura de Orilândia têm cinco dias para responder se vão acatar a recomendação do Ministério Público Federal. A Justiça de Alagoas recebeu doação de um terreno onde há quase 18 anos funciona o Fórum de Cajueiro. O imóvel agora está regularizado. A reportagem é de Lídia Lemos. O presidente Fernando Tourinho assinou a escritura de doação do terreno onde está instalado o Fórum de Cajueiro. O terreno, que agora pertence oficialmente ao Poder Judiciário, foi doado pela Usina Capricho. Há mais de 18 anos que esse terreno foi doado pela Usina Capricho à Justiça de Alagoas para que instalasse o Fórum. E assim foi feito e está lá há muito tempo e hoje apenas nós regularizamos finalmente esta doação da Usina Capricho à Justiça de Alagoas. É muito importante a gente ter todos os nossos prédios devidamente regularizados. Então, o doutor Sostens Alex, que é o presidente do Fundo Júri, está com essa missão e hoje a gente, graças a Deus, a Usina veio e fez a doação de um fórum que já está há quase 18 anos. Ele está funcionando e não estava devidamente regularizado. Eu acho que é importante, é aquele trabalho de formiguinha, é aquele trabalho de saneamento que precisa ser realizado para a gente evitar qualquer transtorno mais na frente. O presidente do Fundo de Modernização do Poder Judiciário de Alagoas, Sostens Andrade, explica que outros imóveis de posse da Justiça Estadual também estão sendo regularizados. Essa incumbência dada pelo presidente, nós estamos, na medida possível, tentando regularizar. Regularizamos já alguns imóveis, a exemplo do Benito Bentes, do prédio, o fórum de Curulipe, hoje, o fórum de Cajueiro, nós, para a semana, talvez, o fórum de Atalaia, e outras unidades também, o nosso Poder Judiciário, que, na verdade, nós temos a posse, repito, mas não tínhamos e não temos a propriedade. Então, é por demais importante essa regularização. Agora a gente fala sobre o projeto Justiça de Olhos Abertos, do TJ do Ceará, voltado a estudantes cegos e com baixa visão. A repórter Pamela Lemos conta como essa iniciativa tem ampliado o acesso ao Judiciário do Estado. Os alunos da Sociedade de Assistência aos Cegos visitaram o Fórum de Fortaleza para entender melhor o funcionamento do Poder Judiciário Estadual. O juiz Edilberto Lima explicou sobre o trabalho dos magistrados. Já o advogado Aurenilo Oliveira, que é cego dos dois olhos, contou sobre a trajetória até exercer a profissão, mostrando que a deficiência visual não é um fator limitante para seguir carreira jurídica. Experiência compartilhada pelo servidor Marlin Rodrigues, que também é cego. Ele destacou que os avanços tecnológicos têm sido essenciais para a inclusão. Nós, pessoas com deficiência, fomos saindo das margens da sociedade à medida que as tecnologias foram, de fato, sendo desenvolvidas e foram chegando também nas instituições. E é isso que eu posso dizer com toda certeza. Hoje nós temos uma inclusão no Judiciário. As histórias motivaram o estudante Gabriel Saboia, de 17 anos. Só porque o cara tem deficiência visual não quer dizer que ele não vai alcançar essa meta. É por isso que isso aí está sendo de grande ajuda para muitas pessoas. A iniciativa do Judiciário Cearense contempla o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16, definido na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, que trata sobre paz, justiça e instituições eficazes. Além de promover o acesso à justiça a todos, a iniciativa reforça a importância da representatividade na vida desses jovens. Pedro Salles, que tem 14 anos, ficou entusiasmado com os depoimentos que ouviu. Mostra para a gente que não é impossível. A deficiência visual, querendo ou não, atrapalha um pouco, mas ela não é um fator que torne impossível a gente seguir nossos sonhos e a gente se profissionalizar no que a gente queira. As palestras marcaram o encerramento da primeira edição do projeto Justiça de Olhos Abertos, que teve início em dezembro do ano passado. Por meio do convênio, o TJCE custeou a produção de 330 cartilhas em braile, cujo conteúdo trata do funcionamento e da estrutura do Poder Judiciário. Além disso, em maio deste ano, os alunos estiveram no fórum e acompanharam uma sessão do júri, oportunidade em que tiraram dúvidas e aprenderam sobre esta modalidade de julgamento em que os jurados decidem o futuro dos réus. O jornalista Edson Gomes, da Assessoria de Comunicação do TJCE, ressaltou a importância da iniciativa. Para o Poder Judiciário foi muito importante, porque ele, de fato, deu uma contribuição extremamente significativa para o processo de inclusão e acessibilidade na Justiça. E para esses estudantes, é muito importante para que eles sonhem e que eles saibam que o sonho deles é realizável. E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou pedidos de liberdade provisória e manteve a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. Segundo o ministro, nas ocasiões em que saiu do estabelecimento prisional, Jefferson descumpriu as medidas cautelares impostas a ele. Uma das vezes foi quando ocorreu o episódio em que o ex-deputado atirou contra policiais que cumpriam o mandado judicial na casa dele. O Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. O Jornal da Justiça fica por aqui.